Olá, galerinha! Sejam bem-vindos para a nossa última aula de ciências. Graças a Deus, né, gente? Bom, eu tenho que dar os parabéns a vocês por ter chegado até aqui. Eu sei que foi muito difícil, foi um ano bem atípico, diferente daquilo que estamos habituados, né? Mas, com a glória de Deus, né, estamos todos são e salvos. Pelo menos, né, a pandemia não acabou, você bem sabe, mas hoje já começaram as vacinações, né, lá no Reino Unido, né, na Inglaterra e logo, logo essas vacinas chegam aqui no Brasil, né? Então, é, boas notícias, né? Já começaram a vacinar a população do mundo e logo, logo a gente vai estar imune, né, dessa bendita pandemia aí, ok, gente? Bom, pessoal, estamos aí na nossa última aula, que é a vigésima sétima, tá, da aula de ciência. A gente vai ver hoje, né, o último assunto, que é sobre previsão do tempo, tempo e clima, tá? Continuando aí com o capítulo 11. Essa é a agenda de vocês e notem que as atividades são um pouco mais extensas, pelo fato de ser as últimas atividades do livro, tá, gente? Vocês irão fazer as atividades da página 232 e o resumão geral, né, do módulo 4, que é da 235 até a 238, ok, gente? Assim, pessoal, como na próxima semana a gente não tem aula, né, essa correção que eu vou dar agora, que é a correção das atividades da 239, 220, 225 e logo em seguida eu vou passar o gabarito dessas outras atividades que eu citei pra vocês aqui, ó, 232, 235 a 38, tá bom? Como não vai dar ficar muito extenso o vídeo, né, eu vou tentar ser o mais rápido possível pra não ficar muito extenso e cansativo, tá bom, gente? Mas se ficar grande aí, eu peço que vocês compreendam e que não deixem de assistir até o final, né, porque é sempre importante, às vezes, ter uma informação a mais que a gente não capta e quando é na hora da prova a gente se perde, tá bom? Lembrando que na próxima semana serão nossas avaliações. Então, sem mais delongas, abri o livro de vocês e vamos lá para a nossa correção, tá? Aqui é a página 225, tá? Então, cuida. Bom, primeira questão diz o seguinte, a biruta é um equipamento utilizado para indicar a direção e a intensidade do vento. Ela é formada por uma asta de metal e uma estrutura de tecido com duas aberturas, né, então, quando você observa aqui nessa imagem, gente, esse instrumento aqui é chamado de biruta, né, e eles são utilizados tanto para aviadores como navegadores, né, porque no mar também, às vezes, é interessante, principalmente quando você, quando eram as antigas caravelas, né, que eles utilizavam velas, mas hoje em dia ainda tem embarcações que se movimentam através da velocidade do vento, como canoas, principalmente, né, como jangadas, e eles utilizam um instrumento, né, como este, que é chamado de biruta. Aí eles vão ver tanto a intensidade do vento como também a velocidade, tá bom? E ele está falando, explique com suas palavras o funcionamento da biruta, né, aqui é uma resposta pessoal, mas se ficar muito diferente do que eu vou dizer agora, né, eu quero que vocês corrijam, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês comentem que o vento, ele passa pela estrutura da biruta, entrando por uma abertura e saindo pela outra, praticamente é isso, né, uma abertura maior e outra no final menor, como se fosse um funil. Essa passagem do vento faz a biruta balançar e se movimentar na direção que o vento está naquele momento, né, então assim, quanto mais a biruta balançar, né, a ponta dela no final, a mais curta, mais forte é o vento, certo, gente? A B, a B era uma pesquisa, né, a biruta pode ser observada em aeroporto, qual é a importância do uso da biruta nesses locais, né? Aqui vocês poderiam fazer uma pesquisa bem simples, aí você iria refletir sobre a importância da biruta, né? Então, pessoal, o conhecimento do vento nesse tipo de transporte aéreo, ele é muito importante. Por quê, gente? Porque a biruta, ela auxilia na orientação dos pilotos durante a decolagem e a aterrissagem, e permite também conhecer as condições do vento. Isso porque as manobras, elas devem ser realizadas no sentido contrário à do vento, auxiliando na educação de manobras com mais segurança, né? Então, um avião, ele não pode ir, né, contra o vento, ele tem que ir a favor do vento, certo? Porque aí, senão, ele vai ter uma queima maior de combustível. C, ligue cada tipo de vento à biruta que é melhor ou representa, né? Então, aí, gente, ó, quando você vê, assim, a biruta murcha, significa que o vento está fraco. Quando você vê a biruta, né, toda esticada, significa que o vento está forte, né? Então, faça aí a ligação. Além da aviação, em quais outras situações a biruta pode ser utilizada? Pessoal, espero que vocês respondam que a biruta, ela também pode ser utilizada na metrologia, para indicar, por exemplo, a direção do vento. E também no combate a incêndio, né? Indicando a propagação das chamas. Também embarcações, né, como eu já citei. Enfim, entre outras situações. Ok, gente? Bom, dito isso, vamos lá para a correção das outras tarefas que eu pedi para vocês fazerem, né? Já que semana que vem não tem correção. Então, eu vou passar aqui apenas o gabarito, tá bom? E vou explicar como é que vocês fazem. Bom, aqui é da página 232, tá, gente? 232. Então, vamos lá. Pedro mora na cidade de Itacaré, na Bahia, e verificou a precisão do tempo antes de ir à praia. Como mostra a imagem abaixo. Aí, a previsão do tempo de hoje para Itacaré, Bahia, né? O tempo ensolarado, as temperaturas máximas variam de 26 a 31 graus Celsius. Aí, embaixo está pedindo para você circular as peças de roupas e acessórios que Pedro deve utilizar para ir à praia, de acordo com a previsão do tempo, né? Então, aí você observa alguns itens aí circulados de vermelho, né? Ok, gente? Segunda questão. Ó, não entendeu? Dá pausa no vídeo, né? E olha direitinho, tá certo? Você tem aí esse recurso aí. Dá pausa no vídeo, olha e tal, escreve no livro. Acabou. Muito simples, tá, gente? Escreva a letra C nas afirmativas que apresentam informações referentes ao clima. E a letra T nas afirmações que é referente ao tempo, tá? Aqui você vai ler a situação e colocar C para clima e T para tempo. Porque clima e tempo, eles são diferentes, tá, gente? A gente vai ver na aula de hoje que clima e tempo são diferentes. Mas acompanha aqui comigo, ó. Período da manhã com temperatura menos e período da tarde com chuva. Clima, pessoal, é uma coisa mais duradoura, né? Mais extensa. Tempo é uma coisa mais passageira, né? Com grandes variações em um período curto de tempo, né? Então, essa primeira é tempo, tá? Outra. Os meses de verão são chuvosos e os meses de inverno são secos, né? Aí você já tem uma mudança climática em um grande período de tempo, né? Então, é clima, tá, gente? Toda semana com vento forte. Tempo. Pode nevar nos próximos três dias. Tempo. Tempo. A temperatura média anual. Anual é o ano, gente. É 27 graus Celsius. Com chuva durante todo o ano. Isso é clima, tá, gente? Período grande. Período extenso, né? De temperatura, de clima, né? De ambiente. A gente está diante de clima. Bom, aqui é a revisão. Vocês vão ler, tá? Essa revisão para poder entender o esquema do capítulo. Aqui é Ampliando os Saberes, tá? Interessante. Se você tiver acesso a esse livro, né? Que leiam também, hein? Ok? E aqui embaixo, gente, ó. São alguns vídeos que eu recomendo também vocês assistirem, tá? Aqui, ó. HTTP, dois pontos, barra, barra, FTD, ponto, li, barra, I, Y, E, F, U, R. Você digita isso daqui, ó. Aqui em cima, ó. Tá? No computador. Se for no celular, você abre o... O navegador da internet, do celular, tá? Alguns tem o Google Chrome, né? Outro tem só escrito navegador. Aí vai aparecer lá uma telazinha mais ou menos isso daqui, ó. Para pesquisar. Aí você digita esse endereço lá, aparece esse vídeo. É feito estufa. Assim como os demais, ó. Tá aqui um, tá aqui o outro. Tá bom? Vamos lá para outra questão, né? Assinale-nos o quadro das sentenças que apresentam informações verdadeiras sobre o tratamento de água e de esgoto, né? Então, aqui, pessoal, você vai marcar somente as verdadeiras. Por exemplo, a água que chega às residências pode ser consumida pelo ser humano sem nenhum tratamento prévio? É lógico que não, né? É falsa. As estações de água ajudam a remover seres vivos causadores de doenças e outros componentes que podem prejudicar os seres humanos? É verdade, né, gente? A falta de acesso ao saneamento básico não interfere na saúde pública? Falsa, né? A filtração e a fevura são alguns dos procedimentos pelos quais a água passa na estação de tratamento de água? Falsa também, né? Apenas só a filtração, né? A fevura é um procedimento domiciliar doméstico, né? O outro, separa adequadamente os resíduos sólidos a seguir. Para isso, pinte o quadro de cada imagem com a cor da lixeira correspondente. Então, ó, verde é vidro, vermelho é plástico, azul são papéis, né? E amarelo são metais. Então, ó, garrafa pet, vermelho, esses metais aqui, ó, as latas, né, e tudo, amarelo. Papéis aqui, ó, revista, livros, né, azul e vidros aqui, ó, verde. Ok, gente? Leiam o cartum abaixo. Vamos ter que mudar? Sim, os nossos hábitos. Aí percebam que o cartum, né, eles estão em cima do telhado, né, e um monte de lixo ao redor. O que o personagem do cartum quis dizer com sim? Os nossos hábitos? Bom, pessoal, aqui é para vocês analisarem criticamente o cartum e a mensagem que ele pretende transmitir. Então, espero que vocês comentem que o personagem do cartum, ele atribuiu o acúmulo de resíduos sólidos no ambiente às atitudes das pessoas, como o consumo exagerado, por exemplo, e até muitas vezes o desnecessário uso de alguns produtos, tá? E como resultado, eles têm uma produção muito grande de resíduos, né, da quantidade de resíduos. Em sua opinião, a mudança sugerida pela mulher no cartum é a mesma que a do homem se referiu? Não, pessoal, não é a mesma. Por quê? Porque a mulher do cartum, ela acredita que a solução para o problema seja apenas eles mudarem de local de onde ele vive. Já o homem, ele percebe que a melhor solução é mudar os hábitos, mudar as atitudes dele, principalmente como seres humanos, né? Não é possível a pessoa produzir tanto resíduos, né? Então, o homem, ele quer mudar os hábitos na produção de resíduos, tá? Converse com os colegas sobre as atitudes que podemos ter para reduzir o acúmulo de resíduos sólidos no ambiente. A resposta, se vocês conseguirem ler, tá aqui, ó. Então, o objetivo dessa questão é levar que vocês reflitam sobre possíveis atitudes para reduzir o acúmulo de resíduos sólidos no ambiente. Então, nesse caso, vocês podem citar aqui algumas atitudes, como, por exemplo, Consumir apenas o que for necessário, evitar o desperdício e a produção excessiva de resíduos, separar os resíduos corretamente para que eles sejam reaproveitados, né? E descartar os resíduos nos locais adequados, tá? E aqui, gente, é uma oportunidade para a gente exercitar a prática dos 3R. O que é os 3R? Reduzir, reaproveitar e reutilizar. Ok, gente? Aqui tem outra perguntinha, ó. Qual é o assunto tratado no Cartoon? Bom, o assunto tratado no Cartoon trata da produção exagerada de resíduos sólidos pelos seres humanos, assim como o seu consequente acúmulo, né? Então, guarde aí essas perguntas aí que elas podem cair na prova, tá, gente? Observe o lixo produzido em suas residências por um dia. É possível reutilizar ou reciclar algum item? Converse com os colegas sobre esse assunto. Pessoal, aqui é que vocês reflitam sobre os resíduos sólidos que são produzidos diariamente na sua residência, né? Se os resíduos que são produzidos é possível reutilizar ou reciclar, ok? Aqui, observe o gráfico a seguir sobre o nível das águas do oceano. Percebe que as águas estão aumentando, né? O nível das águas do oceano está aumentando desde 1993 a 2017. Aí a pergunta aqui, ó. O que ocorreu com o nível das águas do oceano entre os anos de 1993 e 2017? Que o nível da água do oceano aumentou, né? Nesse intervalo de tempo. A variação do nível de água dos oceanos pode ser associada ao aquecimento global? Como a atmosfera terrestre pode ser associada às informações do gráfico? Gente, é muito simples perceber que sim, né? Que o aquecimento global, ele traz como consequência o derretimento das geleiras, né? Com a intensificação do efeito estufa. Eu falei para vocês o que era o efeito estufa, né? Então, espero que vocês comentem que a atmosfera terrestre pode ser associada ao gráfico partindo-se da ideia de intensificação do efeito estufa. Esse efeito, ele provoca o aumento da temperatura média terrestre, que, por sua vez, ele provoca o derretimento das geleiras. Com a maior quantidade de água líquida nos oceanos, proveniente de derretimento, por exemplo, o nível da água dos oceanos aumenta. O aumento do nível da água dos oceanos também está relacionado à expansão da água relacionada ao aumento da temperatura, tá, gente? Alguns locais do mundo, como a República das Maldivas, podem sumir do mapa por causa da variação do nível de água dos oceanos, né? Converse com os colegas como isso seria possível. Pessoal, as Maldivas ficam dentro do Oceano Índico, né? Então, assim, o aumento do nível dos oceanos vai resultar no avanço da água, né? Sobre essas ilhas. Quanto mais elevado o nível da água dos oceanos, maior a porção de ilhas que ficará submersa. Certo, gente? Ok? E para encerrar, né? Ligue cada característica do atmosférico à sua informação correspondente, né? Então, ó. O que é a umidade? A umidade refere-se à quantidade de vapor de água que está suspensa no ar atmosférico. O que é a pressão? A pressão atua sobre a superfície terrestre e sobre a superfície de todos os corpos que estão sob ela, né? Então, a pressão é aquilo que atua sobre a gente em todas as direções. Temperatura. A temperatura é influenciada pela altitude do local, pela umidade do ar e pela presença de plantas, tá? Então, um lugar mais arborizado, né? A temperatura é mais amena. Observe o mapa, observe abaixo o mapa do estado do Paraná, né? Então, aqui, ó. Temos o estado do Paraná, né? Com as temperaturas, ok, gente? Temperatura aqui, ó. Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, Guarapuava, né? Aqui, ó. O sol significa dia ensolarado. Um sol encoberto por uma nuvem significa dia nublado. Um anove, né? Com a gotícula W significa dia chuvoso. Vamos aqui para as perguntas. As informações mostradas no mapa são referentes ao tempo ou ao clima do estado? Acabamos de ver, né, gente? Então, espero que vocês comentem que as informações se referem à previsão do tempo do estado do Paraná, tá? Camila mora na cidade de Foz do Iguaçu e vai viajar para Curitiba. Você recomendaria a ela levar roupas leves para o calor ou agasalho para o frio? Pessoal, Camila deve levar agasalhos, né? Como você pode perceber, Curitiba está 15 graus céus e está chuvoso, ó. Certo? Então, a previsão é de temperaturas baixas na cidade de Curitiba. Podemos atingir a mínima de 8 graus céus, né, ó. Aqui, ó, 8 graus céus, ó. De 15 a 8 graus céus. Ok, gente? Bom, essas foram as questões, né? Faço aí no caderno de vocês. Deixa eu ver quantos minutos aqui tem. Tem quase 20 minutos, né? O conteúdo daqui é pouco, então a gente vai acelerar para não perder muito tempo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, previsão do tempo. Observe aqui, gente, ó. Será que estará frio? Ou, ou, sei se eu levo essa blusa. Será que vai chover? Não sei se eu começo a plantar semana que vem ou na próxima, né? Pessoal, você acha que existe alguma relação entre essas duas situações acima? É claro que sim, né, gente? As duas perguntas, né, essas duas informações, elas estão relacionadas à previsão do tempo, né? Em sua opinião, a previsão do tempo interfere nas atividades do dia a dia? É claro que interfere, né, gente? Ok? Interfere. Por quê, pessoal? Porque as condições do tempo, eles podem interferir nas atividades diárias, né? Porque as condições do tempo, por exemplo, o tipo de roupa que você vai usar, né? O local que vamos realizar alguma atividade, os alimentos pelos quais temos preferência e o melhor momento para plantar e colher, né? Então, o clima, ele interfere diretamente, né, nos nossos hábitos. Você acha que a previsão do tempo é importante? É claro que é importante, pessoal, né? Porque a previsão do tempo, ela é importante porque ela ajuda a gente programar a atividade do nosso cotidiano. Como, por exemplo, saber se é preciso sair com guarda-chuva de casa, porque vai chover, ou levar uma blusa porque vai esfriar, certo? Você já parou para pensar nas inúmeras atividades do nosso dia a dia em que nos preocupamos com as condições do tempo? Antes de ir para a escola ou de programar uma viagem, podemos nos preparar melhor sabendo que vai chover ou se estará frio, por exemplo, né? Então, imagine o problema que seria se um agricultor, ele não soubesse qual é a época de ocorrência das chuvas. Ele poderia plantar durante um período longo de seca e perder toda a sua safra, todo o seu trabalho. Sem a previsão do tempo, situações como essa, né, como não saber quando plantar, o que vestir, né, pode ser um grande problema, tá, gente? Além da agricultura ou das viagens, a previsão do tempo é importante para outras atividades como a aviação, certo? Então, a ocorrência de dias chuvosos ou ensolarados com temperatura mais elevada ou mais abaixa está relacionada com as condições da atmosfera terrestre? Bom, as condições da atmosfera terrestre, elas são estudadas por uma área da ciência chamada meteorologia. Com o estudo dessas condições, gente, é possível fazer previsões do tempo, que geralmente são apresentadas em mapa. Os mapas de previsão do tempo, eles apresentam condições meteorológicas para um determinado município, região, estado ou país, certo? Então, depende de local para local, como vocês podem ver aqui, ó, né, Cuiabá 35, né, a mínima 28, né, então cada região tem a sua temperatura, né, tem a sua forma de medição do tempo. Então, a previsão do tempo, ele nos informa com antecedência as variações do tempo para um determinado dia. Essa previsão, gente, ela inclui informações que podem nos alertar se vai chover, como será a variação de temperatura, a probabilidade de ocorrer geadas, por exemplo, dentre outras situações. Então, podemos planejar melhor nossas atividades se a gente souber com antecedência, ok, o que ocorrerá naquele determinado dia ou num intervalo curto de dias, né? Você já consultou a previsão do tempo, gente? E aí? Responda aí se você já consultou a previsão do tempo, né? O objetivo dessa questão é incentivar a troca de vivência, né? Então, aproximar essas vivências do conteúdo trabalhado, tá, gente? Para fazer a previsão do tempo, os meteorologistas, eles analisam diversas características da atmosfera terrestre, como, por exemplo, a umidade do ar, a temperatura do ar e também a pressão do ar, né? Porque é a famosa pressão atmosférica. E, principalmente, a ocorrência de ventos, tá, gente? Essas análises, elas são feitas com o auxílio de diversos instrumentos. Então, vamos ver dois instrumentos aqui, ó. Esse daqui é o barômetro, né? O barômetro, ele é um instrumento utilizado para medir a pressão do ar, tá, gente? E esse daqui é outro instrumento que a gente chama de anenômetro, né? O anenômetro, ele é um instrumento utilizado para medir a velocidade do ar, ok? E qual instrumento a gente utiliza para medir a temperatura do ar, gente? É o termômetro, né? É o termômetro que a gente utiliza. Lógico que não é aquele mesmo termômetro que a gente utiliza para verificar a temperatura do nosso corpo, né? É um termômetro mais específico, tá? Atualmente, muitas informações sobre as condições atmosféricas, elas são obtidas por meio de satélites meteorológicos, tá, gente? O vapor de água está diretamente relacionado com qual condição atmosférica? Quem respondeu a umidade do ar está correto, tá? E tempo e clima, pessoal? Tempo e clima, eu já adiantei para vocês, são coisas bem diferentes, né? O tempo e o clima, muitas vezes, eles são confundidos, né? Eles são confundidos e até mesmo, né? E até usado como se tivesse o mesmo significado. Mas você falar isso é incorreto, tá? Por exemplo, gente, o clima, aliás, o tempo, ele se refere às condições atmosféricas de um local determinado. Em um determinado momento, podendo se alterar constantemente em um curto intervalo de tempo, ok, gente? Já o clima, pessoal, ele se refere ao conjunto das condições atmosféricas de um local e se mantém por um longo período de tempo. Ou seja, essas condições, elas são características do local e não sofrem alterações frequentes, né? Então, quando eu falo, por exemplo, assim, aqui em Fortaleza, vai chover pela manhã, de tarde vai ficar nublado e à noite o céu vai ficar aberto. Então, eu estou falando de tempo, né? Agora, por exemplo, quando eu me refiro, eu falo que o Ceará, em determinada região, o clima de lá é seco, né? Com pouca chuva durante o ano, aí eu já estou me referindo ao clima, tá? Então, para determinar o clima de uma região, é necessário conhecer a sua vegetação. Os meses com mais ou menos chuvas, a temperatura durante as estações do ano, a altitude, dentre outras características. Ok, gente? Bom, então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Na próxima semana será a avaliação bimestral da quarta etapa, ok? De ciência. Não deixe de estudar, façam todas as tarefas. E detalhe, gente, você só tem até domingo para me entregar, tá bom? Então, não deixe para acumular, ok? Porque segunda-feira já começam as provas e eu não quero mais receber avaliações, certo? Então, fica com Deus, bons estudos, boas avaliações, boas festas, boas férias, né? E se cuide, gente, tenha boa saúde, ok? Ainda não é tempo de sair, vamos esperar só mais um pouquinho, tá bom? Se cuida e até logo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau.